Ali sentado, a primeira vez que eu vi, eu disse, depois vim à médica, ou a Dona Fernanda agora venha cá dentro, ah doutora, é só para passar mais isto, não sei o que, eu disse, mas tem um regalado. E faz claro, há situações ali, deve haver umas mal-despostas ali, que, olha, não, não está, não há. Há tanta gente a pedir coisinhas, e olha, agora atenda-me isto, olha, agora dói-me a unha do pé, agora vem a ponta do cabelo, agora a doutora pode-me atender, olha, agora não marquei consultas em cima, mas posso ir aí. Depois os outros que estão lá para marcar consultas, que vão lá só esporadicamente para as consultas, tem que estar ali à espera. Mas, por exemplo, anteontem, foi o quê? Sexta-feira. Hoje é segunda-feira. É. Na sexta-feira ligaram-me para o meu telemóvel. Ah, olha, a Dona Fernanda também, assim, faz favor. É do centro do... Que é os platas? Hoje está. Olá, Lina, está boa, bem? Muito obrigada. A doutora Letícia manda dizer que tinha passado uma... Ah, não, só tira a mola. Olha. As análises de glicémia, os diabéticos, para a senhora fazer a consulta dos diabéticos. A senhora já tem as análises, e eu disse, olha... E, na realidade, eu saltei uma consulta de diabetes no dia 10 de outubro, porque, enfim, não escrevi na agenda e esqueci-me. Quando dei por conta do papel, já tinha passado a consulta. Mas fui a cardiologia, quando vou de rotina e pedi à doutora para me passar umas da glicémia específicas para eu fazer agora para tentar uma consulta de diabetes que dá outra notícia. Tira agora, pessoal. Tira agora, pessoal. Antes do fim do ano. Mas aconteceu-me isto assim e assim. E agora estão... Agora... 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 Fazer a análise. Olha, não é, filha, não é, mas... Mas a senhora ainda tem essa requisição. Eu disse, não, era pelo seguro. Ah, mas acho que não sei lá na Quadrantes que vão a casa ou a domicílio. Eu acho que eles vão a casa. E eu disse, é natural, sim. No tempo é pelo seguro, é natural, sim. Porque... Ah, sim, porque se fosse com requisição nossa, eu estou obrigado a dizer que tem que ir, tem que ser ao domicílio. Ui, consegui! Vamos! Eu disse, pois, mas eu não sei. Eu posso tentar ligar-me lá e saber se eles vêm cá. Eu acho que tem. Eu nem sequer liguei para a Quadrantes, mas eu teria... Mas a doutora é muito ruim.